Eu sou a Neródia Filipe, faço parte da equipe de diagnóstico aqui do DAT. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Adson Belém, também entego a equipe de diagnóstico aqui do DAT. Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana Vares e eu trabalho aqui também com a Ana e com o Adson, na equipe de diagnóstico aqui do DAT. Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando, sou médico e tecnologista e trabalho aqui na coordenação de infecções sexualmente transmissíveis. No mês de abril a gente fez um webinar falando um pouco sobre diagnóstico de ciclis, HIV, hepatites virais e também algumas questões relacionadas com a própria execução da testagem rápida. E a gente teve algumas sugestões de temas de webinars e um deles era justamente o diagnóstico da ciclis. A gente teve diversas perguntas aí nesse momento com relação ao diagnóstico da ciclis e a gente resolveu então fazer um webinar específico sobre o tema e por isso a gente também convidou o Luiz, que faz parte da coordenação geral de ST, para caso a gente tenha aí alguma dúvida relacionada à parte mais de assistência com relação à ciclis. Então, o objetivo desse evento é qualificar os profissionais envolvidos no diagnóstico da ciclis para o correto uso dos fluxogramas de diagnóstico, de acordo com as recomendações do Ministério e o público-alvo são as referências técnicas e testes rápidos e também todas as pessoas que fazem parte de equipes que executam testes diagnósticos de ciclis nos territórios e serviços de saúde do SUS. Bom, então para a gente diferenciar o que é diagnóstico e o que é rastreamento. O diagnóstico, ele visa, ele tem a finalidade purativa quando a gente já tem aí uma série de sintomas que a pessoa pode apresentar e ele visa a interrupção da cadeia de transmissão e a prevenção de outras STs e complicações decorrentes dessas infecções. E o rastreamento, ele já é utilizado, é a realização de testes em pessoas assintomáticas a fim também de estabelecer o diagnóstico precoce e interromper a cadeia de transmissão e reduzir a morbid mortalidade do agravo rastreado. E para a definição do diagnóstico da sífilis é necessário correlacionar os dados clínicos, o histórico de infecções passadas, o registro de tratamento recente, a investigação e disposição ao risco recente e os resultados de testes diagnósticos, que são exames diretos ou testes imunológicos. A gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma dessas questões aqui. A nossa metodologia do webinar de hoje vai ser semelhante ao que a gente fez no webinar passado para quem acompanhou. Então, nós vamos trazer alguns casos clínicos, algumas situações aqui para a gente discutir em conjunto mesmo. Então, a gente pede a participação de todos. A gente vai trazer algumas enquetes e vai aparecer aí na tela de vocês para vocês selecionarem a alternativa que vocês consideram correta para que a gente possa entender justamente quais são as dificuldades da ponta e que possa discutir em conjunto aqui com vocês. Então, só para trazer inicialmente, esse é o documento que norteia o diagnóstico da sífilis, o manual técnico, e ele traz a descrição dos testes diagnósticos e também as opções de algoritmos ou fluxogramas que poderão ser utilizados para o diagnóstico da sífilis. Ele foi aprovado através de uma portaria, a portaria de 2012, número 2012, de 19 de outubro de 2016, e a última versão é de 2021, que é essa que a gente apresentou aqui no slide. Depois a gente vai compartilhar essa apresentação na plataforma Webinar e estarão disponíveis os links para que vocês acessem esse material quem ainda não tem o acesso. Então, a gente já começa aqui com uma pergunta, a gente sempre vai trazer algumas perguntas e depois a gente traz a discussão com relação ao que a gente está discutindo em cada uma dessas enquetes. Então, a primeira pergunta, ela está relacionada com quais testes, quais foram os programas que são indicados para a investigação de um caso suspeito e discípulos. Então, eu vou fazer a leitura das quatro alternativas, e aí a gente vai soltar a enquete, vai dar um minuto para vocês avaliarem as alternativas e responderem, e depois a gente faz uma discussão sobre cada uma das alternativas. Se quiser dar um tempo para ver a imagem. A gente tem aqui uma imagem que também pode auxiliá-los na resposta, mas eu vou fazer a leitura aqui das alternativas inicialmente. Então, a alternativa A. Em caso histórico de sífilis, novos casos suspeitos devem ser investigados com testes não treponêmicos, já que estes detectam anticorpos contra o treponema pálido, que surgem antes dos anticorpos detectados pelos testes treponêmicos. A alternativa B. Quando não é histórico de sífilis documentado, os testes que detectam anticorpos treponêmicos, como os testes rápidos, são indicados para o rastreio, já que estes anticorpos surgem antes dos não treponêmicos. A alternativa C. A microscopia de campo escuro é o único teste adequado para o rastreio da sífilis, por ser capaz de detectar anticorpos treponêmicos no momento em que surge a primeira lesão. E a alternativa D. Só é possível realizar o diagnóstico da sífilis se existir lesão, pois é nesse momento em que são produzidos anticorpos. Então, a gente vai dar aí alguns segundos para vocês refletirem sobre essas alternativas. Temos muitos Bs no chat. Estou vendo aqui que a grande maioria respondeu B, B e B. Vários Bs. Alguém respondeu A. A maioria, a grande maioria está respondendo B. A gente teve um ou outro respondendo A também. Eu só peço que vocês não façam o risco na tela, porque a gente acaba... Todo mundo visualiza esse risco na tela, né? Então, só para não dar spoiler também para os colegas. A grande maioria está mandando B, porque muita gente está agendando no chat. E B está sendo a maioria esmagadora. Eu acho que temos aí mais de 99% de respondentes selecionando a opção B. Então, a gente já pode dar sequência aqui. E realmente a maioria acertou, né? É a opção B. E aí, para a gente discutir um pouquinho por que as outras alternativas não estão corretas, né? No caso da alternativa A, ela fala que, em caso de histórico de sífilis, os casos devem ser investigados com testes não treponêmicos. Isso é verdade. Só que, na verdade, aqui ela está dizendo que os testes não treponêmicos detectam anticorpos contra o treponema pálido. E não são esses anticorpos que eles detectam, né? São os anticorpos não treponêmicos. E os anticorpos treponêmicos é que surgem antes. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa sequência. E também sobre o que são anticorpos treponêmicos e não treponêmicos, que a gente viu que foi uma das dúvidas no webinar passado. A alternativa C fala que a microscopia de campo escuro é o único teste adequado para o rasteio da sífilis, o que também não é verdade, né? A gente tem diversos testes aí que podem ser utilizados a depender aí da fase da infecção. A microscopia de campo escuro, ela é indicada quando a gente tem a presença da lesão. E quando a gente tem a lesão, ela é feita, a detecção é feita do treponema pálido mesmo, né? Uma detecção direta. Então, a gente não tem a presença de anticorpos nesse momento. E a última alternativa, só é possível realizar o diagnóstico da sífilis se existir lesão também não é verdade, né? Afinal, a gente tem a lesão e depois que desaparece a lesão é que geralmente ocorre a produção de anticorpos em uma quantidade suficiente para serem detectados pelos testes. Só uma dúvida que surgiu. Alguém está com uma dúvida sobre o chat? Toda vez que abre... Quando a gente pergunta quando abrir o chat, pode ser que abra um pop-up, assim, uma caixa separada. E aí, sempre que ela aparecer e que vocês não quiserem mais visualizar, pode fechar. Alguém perguntou porque estava com a tela atrapalhando a visualização, né? É só apertar no botão de fechar mesmo que ela desapareça. Então, aqui para a gente rever um pouquinho essa questão de quando surgem os anticorpos e quais testes que podem ser utilizados em cada momento, eu trouxe aqui esse slide para a gente fazer essa revisão rápida. Então, quando ocorre infecção em resposta da defesa local, no local da infecção ocorre a formação de uma úlcera, que é chamada de cancro duro, exatamente ali no ponto de inoculação do treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis. E aí, quando a gente tem a presença dessa lesão, a gente pode fazer uma coleta desse exudato aí da lesão para fazer um exame direto. Então, a gente vai fazer a detecção indireta do treponema pálido. E aqui a gente traz uma série de opções de testes que podem ser utilizados, né? A microscopia com material corado, imunofluorescência indireta, a ampliação de ácidos nucleicos e a microscopia de campo escuro. Hoje, a microscopia de campo escuro, ela é a mais utilizada justamente porque ela tem uma sensibilidade, uma especificidade maior, né? Então, se desejarem obter mais informações com relação a esses testes, né? O que que... Como que funciona cada um deles, a gente tem uma sessão específica no manual técnico de diagnóstico da sífilis que explica cada uma dessas metodologias, quais são mais sensíveis, mais específicas. E no apêndice do manual técnico, também tem uma descrição detalhada sobre como fazer a coleta para esses exames diretos e principalmente com relação à microscopia de campo escuro, que é a principal metodologia para a detecção nessa fase da infecção. E depois que acontece essa inoculação aí do terponema pálido, por disseminação hematogênica, ele atinge outras partes do corpo, né? Ele, então, vai por via hematogênica para todas as partes do corpo. E com isso, o corpo, após cerca de 10 dias do aparecimento do cancro duro, começa a produção de anticorpos contra o treponema pálido. Então, esses são os anticorpos que surgem primeiro, os anticorpos treponêmicos. E eles são chamados anticorpos treponêmicos justamente porque eles são anticorpos contra o agente etiológico da sífilis, que é o treponema pálido. E aí a gente tem também uma série de testes que podem ser utilizados para detectar esses anticorpos. O FT-ABS, ELISA, ensaio de eletroquimio-luminescência, os testes de hemaglutinação e aglutinação e o teste rápido. E aí, o teste rápido são hoje os mais indicados para fazer a detecção desses anticorpos, né? Para iniciar a investigação da sífilis justamente pela agilidade na resposta que ele traz. A gente até vai discutir um pouquinho mais sobre isso posteriormente. E depois do aparecimento desses anticorpos treponêmicos, o treponema pálido, ele acaba levando a uma degradação celular. E isso faz com que ocorra a liberação de cardiolipina, que é um constituinte celular. E com isso, o corpo começa a produzir anticorpos, que são anticorpos anticardiolipina, que nesse caso são chamados de anticorpos não treponêmicos, porque eles não são específicos para sífilis, né? A gente vai ter a produção desses anticorpos em qualquer situação que leve a degradação celular, como qualquer tipo de infecção ou até idade avançada, enfim, existem diversas situações aí que podem levar à produção desses anticorpos. E por isso que também a gente sempre indica que quando não há histórico de sífilis, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas quando não há histórico de sífilis, a indicação é que se inicie a investigação pelo teste rápido, não só pela agilidade do diagnóstico, mas também por detectar anticorpos que são específicos para sífilis. E aí aqui eu só trago alguns testes não treponêmicos, que estão disponíveis no mercado, o RPR, o TRUST, o USR e o VDRL. E o VDRL é hoje mais utilizado na prática clínica. E aí todos esses testes também que são citados aqui, também estão descritos no manual técnico para o diagnóstico da sífilis, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais. Só aproveitando aqui para esclarecer algumas coisas, está surgindo muita dúvida no chat sobre disponibilidade da apresentação, que a Ana já mencionou no início, que fica disponível na plataforma Webinar, então todo mundo vai ter acesso dentro da plataforma. O certificado também fica disponível dentro da plataforma, então todo mundo que acessou pela plataforma, que apertou no redirecionar, automaticamente vai receber o certificado pela própria plataforma. Mas quem pegou o link do YouTube e não entrou lá no Webinar, não tem como acessar o certificado. Então a gente recomenda a todo mundo que tenha recebido o link direto do YouTube, que mesmo assim acesse pelo Webinar para garantir que o certificado vai ser emitido, senão a gente não vai ter como emitir o certificado para vocês. Então não tem lista de presença, o acesso pelo link do Webinar é que determina quem participou ou não e é que determina também quem vai receber o certificado. Só para deixar claro que tem que entrar pela plataforma para poder conseguir o certificado e para estar registrado no evento. Vou usar a apreciação do instrumento que eu estou dizendo e ao final a gente clarece as dúvidas que forem surgindo no chat e aí vocês podem ir registrando qualquer dúvida ou comentário que depois a gente ao fim compila e discute com vocês. Então agora a gente vai entrar em alguns estudos de caso, a Ana já fez uma primeira pergunta para contextualizar um pouco sobre a oferta dos exames mesmo e qual função vamos utilizar para fazer o diagnóstico em cada caso e agora a gente vai adentrar em alguns casos específicos e aí vocês tentem se imaginar essas realidades, tentem se imaginar presentes nesse caso de alguma forma enquanto profissional do serviço ou do laboratório e pensar como vocês agiriam na rotina do serviço de vocês. E aí a gente vai abrir também caixinhas de perguntas para cada um desses casos, alguns têm mais de uma pergunta e aí a gente vai dando um entendimento para vocês para responderem e compartilhando com vocês também as respostas. Então o primeiro caso, Henrique é um jovem de 22 anos, ele busca uma unidade básica de saúde relatando ter tido relações sexuais sem uso de preservativo desde os seus 20 anos de idade, ele tem interesse de se testar para o HIV. Então é um profissional de saúde nessa unidade, entendendo o relato de Henrique, que pensando na oportunidade também de oferta dos testes, oferta a testagem rápida para os quatro agravos que tem teste rápido disponível no serviço. Então ele faz teste rápido para HIV, para sífilis, para hepatite B e para hepatite C e encontra os resultados abaixo. Os resultados dos testes rápidos de Henrique foram anti-HIV não reagente, teste rápido treponêmico reagente, teste rápido de HBS e AG não reagente e teste rápido anti-HCV não reagente. Então a gente segue aqui na pergunta, então a gente tem um caso em que o teste rápido treponêmico foi o único reagente e o manual técnico para o diagnóstico da sífilis traz as recomendações de fazer depois desse teste rápido treponêmico reagente. Então a gente pergunta para vocês que conduta poderia ser considerada inadequada nesse caso? O que é que estaria errado aqui? A gente tem quatro opções, dentre elas, três estão certas, fazem parte desse caso, deveriam ser realizadas e uma delas não faz sentido como caso. Então qual das quatro é inadequado? A gente tem a alternativa A, avaliar se Henrique tem histórico de sífilis, pois os testes treponêmicos podem apresentar resultado reagente durante toda a vida, mesmo os indivíduos tratados. Alternativa B, avaliar exposições de risco e sinais e sintomas para definição da conduta clínica. Alternativa C, realizar um teste não treponêmico para confirmação diagnóstica. E alternativa D, descartar o resultado, pois só é possível detectar anticorpos nos testes treponêmicos e infecções sintomáticas. Então a gente pede para vocês refletirem dessas quatro, qual que vocês acham que está errada, que está inadequada, e eu vou abrir aqui a enquete para vocês e dar um tempinho para vocês registrarem a resposta. Então eu estou iniciando. A enquete está aberta, já aparece aí para vocês, vocês podem selecionar a alternativa que vocês acham que está incorreta nesse caso. Para quem está no computador, a caixinha de perguntas ela abre, mas ela se mexe. Então quando ela abrir aí no meio, pode ser que ela fique em cima do slide para vocês não leiam as alternativas, é só arrastar ela para o lado que vocês conseguem visualizar. Vamos dar uns 30 segundinhos. A gente tem aí muita gente respondendo a alternativa D, alguns respondendo a alternativa C. No final eu vou compartilhar com vocês o resultado. Podem seguir, a gente tem metade das pessoas que responderam. Respondam pela enquete, porque a gente registra aqui os resultados e tem uma ideia de como é que está a ação da rede, conhecimento dessas em relação ao diagnóstico da sífilis. Isso ajuda também a gente a ir aprimorando as qualificações, os treinamentos e até os materiais informativos também. Metade das pessoas a gente responderam, só um segundo a mais. vou encerrar a enquete e compartilhar com vocês o resultado. Encerrando, compartilhando. Então a gente visualiza que 91% das pessoas que responderam escolheram a alternativa D como incorreta, 4% a alternativa C, 3% a alternativa B e 2% a alternativa A. Então vamos seguindo aqui. a gente tem quanto a resposta certa nesse caso, que seria a conduta inadequada, só para não confundir. A resposta certa da conduta errada nesse caso é a alternativa D. Então passando pelas alternativas a gente sempre vai fazer isso, sempre desbudicar a alternativa para a gente entender por que ela está certa ou errada nesse caso. Então para essa situação de Henrique é importante que seja avaliado o histórico de sífilis. Se ele já teve sífilis no passado, pode ser que o teste antroponêmico se mantenha reagente a vida toda, então não faria tanto sentido para o rastreio no caso dele. Na alternativa B, avaliar as posições de risco, sinais e sintomas, também é importante para identificar se ele apresentou sintomas, se ele está com sintoma no momento, quando foi a última exposição dele, como é que tem sido as formas de prevenção que ele tem utilizado, se ele tem conhecimento ou não. Então tudo isso é importante para definir a conduta clínica e até os exames que vão ser utilizados. Realizar um teste antroponêmico, que é uma conduta indicada pelo próprio manual técnico do diagnóstico da sífilis. Depois de qualquer teste rápido treponêmico reagente, é necessário realizar um teste não treponêmico para a confirmação do diagnóstico e seguimento. E a alternativa D está inadequada porque ela fala para descartar o resultado, considerando que os testes treponêmicos só detectam em fase sintomática. Isso é inadequado, a gente tem visto até no quadrinho anterior que os testes treponêmicos surgem e se mantêm reagentes ao longo de possivelmente toda a vida do indivíduo, na maior parte dos casos. Então não dá para garantir que o teste treponêmico é só reagente nas infecções sintomáticas, não faz sentido com o caso e o teste deve ser considerado. Então, seguindo as recomendações do manual, o profissional conversou com o Henrique, identificou que ele não tem estado de princípios, adiantou prontuários, exames interiores de Henrique e aí ele seguiu o fixograma recomendado no manual, fazendo um teste não treponêmico e aí quando ele fez esse teste não treponêmico ele identificou que o resultado foi não reagente. E aí a gente se pergunta o que a gente faz num caso como esse. Então aqui a gente tem teste rápido treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente. E aí a gente retorna lá para as recomendações do manual e perguntam para vocês o que é que desses casos aqui não poderiam estar envolvidos com a discordância entre os testes. A gente sabe que existem situações previstas nos manuais que podem causar resultados falsos nos testes. E aqui a gente não tem como saber se a gente tem um resultado falso no teste treponêmico ou no teste não treponêmico. A gente só sabe que eles estão discordando entre si. E aí a gente pergunta o que é que poderia causar essa discordância? E dentre esses fatores só um deles não poderia causar discordância. Então pergunto para vocês qual desses fatores não poderia estar envolvido com a diferença entre os dois testes? Então na alternativa A a gente tem um caso de infecção recente digamos que fosse um caso de infecção recente aqui para Henrique onde a produção de anticorpos não treponêmicos ainda não foi suficiente para a detecção pelo teste não treponêmico. Então dizendo aqui nesse caso considerando infecção recente não teria anticorpos não treponêmicos suficientes ainda para detectar. Isso é possível de acontecer? Alternativa B o fenômeno prozona onde a alta concentração de anticorpos pode levar a uma relação desproporcional entre as quantidades de antígenos e anticorpos presentes na reação não treponêmica gerando resultados falsos e não reagentes. Não é possível que tenha acontecido efeito prozona nesse caso? alternativa C erros de transporte armazenamento ou execução que afetam a performance dos testes. Então é possível que erros de transporte armazenamento ou execução o pessoal voltando foi só um alarme falso tá tudo bem a gente vai seguir aqui então a gente pergunta pra vocês qual desses casos não poderiam ter acontecido a gente tem três situações três situações que poderiam realmente levar uma discordância entre os testes e uma delas que não faz sentido pra esse caso então eu vou abrir a enquete pra vocês qual que vocês acham que não pode estar envolvido com a discordância entre os testes então iniciando a enquete alternativa A com casos de infecção recente alternativa B fenômeno prozona alternativa C erros de transporte armazenamento ou execução e alternativa D ausência de histórico de síntese não tem que ver pra vocês a gente tenta então a maioria respondendo a letra D 85% a gente tem seguindo alternativa C depois B depois A dançar mais uns segundos aí pra vocês registrarem suas opiniões é só repassando que a gente tá acompanhando os chats então qualquer dúvida vocês podem registrar eu sei que algumas pessoas entraram pelo YouTube porque a sala do Zoom não tem capacidade pra todo mundo então quem tá no YouTube pode registrar no chat que a gente também vai acompanhando por lá inclusive quem estiver acompanhando pelo YouTube que não consegue responder a enquete afinal a enquete ela fica disponível só no link do Zoom vocês podem eu vejo que tem várias pessoas aí colocando as respostas continuem colocando que a gente tá fazendo esse controle aí dos todos os chats e da enquete que tá disponível na tela também tô encerrando a enquete aqui eu vou apresentar pra vocês o que a gente teve de resultado então a maioria escolheu a alternativa D 84% que é a ausência do histórico de sífilis seguido da alternativa C depois B depois A então aqui nesse caso a gente tem contra a alternativa certa que não faz sentido pra esse caso a alternativa D que é a ausência do histórico de sífilis então o que é que acontece aqui nesse caso é um caso de infecção recente a gente mostrou pra vocês lá que a produção de anticorpos treaponêmicos acontece ainda antes dos neutroponêmicos então seria possível sim que se a pessoa tivesse uma infecção receita os anticorpos treaponêmicos tivessem se elevados e os neutroponêmicos ainda não e por isso nesse primeiro teste que ele fez o teste neutroponêmico ainda era não reagente isso é uma possibilidade não significa que isso aconteceu nesse caso a gente precisa investigar mais alternativa B que é o fenômeno prozona o fenômeno prozona é aquele fenômeno onde uma alta concentração de anticorpos então digamos que ele tem uma alta concentração de anticorpos foi fazer o VDRL mas tem tanto anticorpo naquela amostra que a relação na ligação antígena do anticorpo como a Ana estava explicando lá no início dos anticorpos neutroponêmicos impediu que essa reação acontecesse e que a formação de grumos acontecesse então tem tanto anticorpo que a reação não funciona adequadamente e não é possível visualizar a formação de grumos então é possível que a pessoa tinha presença de treaponêmicos tinha presença de neutroponêmicos mas em quantidades tão altas que o teste por exemplo o VDRL não conseguiu detectar tá dando pra ouvir bem né todo mundo escutando tem algumas pessoas falando que tem um pouco mais dificuldade pra ouvir o Iceberg tá falando um pouquinho mais alto mas devagar pra ele ficar um pouco mais declarado a alternativa C que seria erros de transporte armazenamento ou execução a gente tem previsto também para os testes que qualquer erro no transporte se for transportado de forma inadequada em temperatura inadequada absorção de umidade erros de execução como o uso inadequado da quantidade de amostra da quantidade de diluente tudo isso pode também estar relacionado à performance dos testes e aí os testes não vão apresentar necessariamente o resultado correto a gente sempre reforça principalmente nos webinários de qualidade da testagem rápida a importância de seguir as recomendações do fabricante e garantir o armazenamento de temperatura adequada de garantir a proteção da umidade de garantir que o teste está sendo realizado conforme as recomendações da bula pra que a gente tenha um resultado confiável quando a gente está liberando ali pra usuário e a alternativa D que seria a ausência do histórico de cifres já que os anticorpos não ultraponêmicos só surgem nos indivíduos tratados não faz sentido pro relato o histórico de cifres caso ele tivesse o histórico de cifres o teste treponêmico não faria sentido pro rastreio a ausência do histórico de cifres segue o fluxograma de abordagem reversa que é esse que vocês estão visualizando aqui utilizando o teste treponêmico então a diferença entre os testes não teria a ver com o histórico de cifres até porque o próprio histórico de cifres não está relacionado ao surgimento do anticorpos não ultraponêmicos junto ao tratamento o tratamento ele vai afetar na quantidade de anticorpos não ultraponêmicos mas no sentido da redução a gente vai falar sobre isso também um pouco mais à frente mas quando a gente fala do histórico da ausência desse histórico ele nunca foi tratado ele nunca teve cifres então o primeiro momento que ele está tendo é a identificação dos anticorpos dos sintomas e de tudo associado para o caso então a ausência do histórico de cifres não se enquadra aqui como algo que poderia influenciar no resultado discordante entre os testes então a gente segue nesse caso então a gente visualizou o que é que poderia ter causado uma diferença entre os dois testes se ainda tiver se alguém falou que ainda está rápido é a mesma pessoa não sei se está rápido para todo mundo se tiver se vocês dão uma repossada aí estou tentando dar uma reduzida é muito conteúdo para a gente trabalhar mas acho que vai dar então aqui no caso ainda no caso 1 a gente está na mesma situação de Henrique a gente visualizou o que é que pode estar relacionado com o resultado falso em algum dos testes e aí o profissional ele está visualizando os dois resultados e está se questionando o que é que deveria ser feito nesse caso então qual dessas alternativas é adequada e deveria ter sido realizada para a gente tentar de alguma forma evitar que houvesse alguma divergência entre os resultados então qual conduta aqui qual conduta determinada aqui nessas alternativas está correta então na alternativa A devido a possibilidade do fenômeno prozona o laboratório deveria realizar o teste não treponêmico com a amostra pura e diluída a 1 para 8 alternativa B em caso de suspeita de fenômeno prozona o serviço deveria repetir o teste rápido para confirmação diagnóstica alternativa C em caso de teste não treponêmico não reagente nenhuma conduta deveria ser tomada e o diagnóstico só poderia ser concluído com o surgimento de sintomas ou alternativa D descartar o resultado do teste não treponêmico e aguardar 30 dias da última exposição para repetir o teste rápido treponêmico qual dessas alternativas aqui é uma conduta adequada nesse caso a gente vai abrir de novo para vocês a enquete e dar um seguidinho para a resposta só para esclarecer a gente vai falar tem bastante gente perguntando sobre o fenômeno de prozona no final a gente pode trazer essa discussão de novo eu trouxe até uma imagem que vai ficar um pouco melhor de visualizar e com relação a questão do YouTube Zoom tem bastante gente confusa o que acontece é que a gente tem um limite máximo de participação no Zoom e todas as pessoas que entraram depois que atingiu esse limite máximo foram encaminhadas para o YouTube então realmente quem não está no Zoom agora provavelmente não vai conseguir mais acessar e vai acessar direto no YouTube mas continue interagindo com a gente no chat os dois locais valem a participação desde que vocês entrem pela plataforma webinar todos terão acesso a certificados se entraram via plataforma webinar a gente vai dar mais alguns segundinhos para que todos tenham a oportunidade de responder uma outra uma outra dúvida que tem bastante gente perguntando é se a gente vai disponibilizar a apresentação a gente consegue disponibilizar os slides na plataforma webinar então vocês terão acesso a esse material posteriormente na finalização aqui do evento e com relação aos assuntos realmente a gente tem muita coisa para discutir então a gente não consegue falar utilizar todo o tempo para discutir uma questão só porque são várias coisas e a gente pretende fazer webinars em outros momentos com outros temas então é mais para dar um geral e trazer para vocês aonde vocês podem encontrar essas informações tudo isso que a gente está falando está no nosso manual técnico de diagnóstico da CICLIS tem no PCDT de ST também a gente vai trazer no final alguns documentos que vocês podem consultar para tirar essas dúvidas e também a gente fica sempre à disposição através do nosso e-mail eu vou colocar no chat do Zoom e do YouTube e depois no final a gente também vai apresentar aqui o nosso e-mail então a gente pede só um pouquinho de pacientes que a gente tentou trazer assim o máximo de informações possíveis dentro desse curto espaço de tempo mas temos pessoas falando que estão tranquilos também eu acho que para quem está se familiarizando com o tema pode ser mais difícil de acompanhar para quem está já na rotina da testagem de diagnóstico da CICLIS acaba já pegando mais o que acontece na rotina mas a gente vai tentar cada vez mais seguir um fluxo lento para que todo mundo consiga acompanhar e é isso qualquer dúvida registre no chat se não ficar claro ainda alguma coisa que a gente está falando coloquem no chat também e tudo que a gente está falando também está no manual então a gente vai disponibilizar a apresentação disponibilizar os links e disponibilizar o documento que é importante que por mais que quem está na rotina saiba já como conduzir ou quem está conhecendo agora todo mundo precisa ter noção de que o manual precisa ser consultado para garantir que o segmento vai ser adequado então por mais que você tenha familiaridade ou não lembre que a gente está aqui enquanto facilitador para vocês acessarem a informação e saberem como agir nessas situações mas o manual vai estar sempre disponível e vai ser sempre consultado na rotina dos serviços eu vou encerrar essa enquete aqui para vocês e apresentar os resultados estou compartilhando com vocês para esse caso a gente teve aí uma dúvida maior as respostas se espalharam um pouco mais do que no outro caso a gente teve aí 52% escolhendo a alternativa D 34% escolhendo a alternativa A 12% escolhendo a alternativa B e 3% escolhendo a alternativa C e olhando os charts seguiam mais ou menos a mesma lógica a maioria falou a opção D mas também teve algumas pessoas que escolheram as outras opções e aqui só repassando o que é qual deveria ter sido realizado o que é adequado no caso sei que às vezes você pode se confundir o que é adequado e o que não é adequado dependendo da perda mas isso aqui seria o que seria certo o que deveria ter sido feito e aí a gente falou um pouquinho de prozona como eu mencionei para vocês o fenômeno prozona é quando a gente tem anticorpos demasiados nessa amostra e o teste não tem capacidade para detectar isso acontece em testes imunológicos quando a gente tem muito anticorpos na amostra a quantidade de antígeno que tem ali na membrana na esfera enfim dependendo da metodologia a quantidade de antígeno da base do teste onde o anticorpo vai se ligar não dá conta dessa quantidade de anticorpos e a gente não tem uma reação adequada então a gente não visualiza o teste com o resultado correto e ele acaba dando não reagente mesmo tendo muito anticorpo na amostra então é isso que acontece no fenômeno prozona só para a gente repassar então quando a gente fala de uma amostra com muito anticorpo e o fenômeno prozona é que essa presença demasiada dá um resultado não reagente a gente precisa de alguma forma garantir que essa amostra tenha uma concentração de anticorpo mais baixa e para fazer isso a gente age com a diluição então a diluição quando a gente fala aqui por exemplo do VDRL essas diluições da amostra a gente tem até depois pode mostrar para vocês uma imagem que esclarece melhor isso mas essa diluição a gente vai diluindo essa amostra e a concentração de anticorpos quando a gente passa para a solução tampão ou para a solução salina dependendo da metodologia que está sendo utilizada a gente vai diluindo a quantidade de anticorpo que tem nessa amostra original pela metade diluiu uma vez diminuiu metade diluiu mais uma vez diminuiu mais a metade e a gente vai diminuindo a concentração de anticorpo ao ponto que quanto maior a diluição menos anticorpo a gente vai ter ali naquela amostra e o teste vai conseguir detectar então a gente tem aí uma amostra que pode se tornar reagente uma diluição por exemplo de 1 para 8 e quer dizer que essa amostra foi diluída até a diluição de 1 para 8 e até essa diluição a gente teve uma amostra ainda reagente então a gente precisa fazer essa diluição garantindo que até a amostra diluída de 1 para 8 a gente consegue detectar esses anticorpos caso eles estivessem muito concentrados e aí se a gente tem uma amostra não reagente até a diluição de 1 para 8 a gente considera que de fato o teste notroponêmico é não reagente Só para esclarecer uma questão que até veio dúvida aqui tem bastante gente que tem dúvida quando que a gente considera um resultado reagente se tem alguma diluição específica que a gente precisa considerar para considerar o resultado reagente no teste notroponêmico mesmo na amostra pura se eu tiver a formação ali da população eu já considero ela amostra pura seria a diluição 1 para 1 essa é considerada amostra pura se eu tiver um resultado no 1 para 1 eu já considero a amostra reagente no teste notroponêmico então tem bastante gente que acaba achando que precisa ter um resultado em uma diluição maior para ser considerado o teste reagente mas nesse caso realmente a gente considera reagente em qualquer uma das diluições É importante deixar claro que a certificação de diluição de 1 para 8 é que a gente garante que a amostra não reagente quando a gente fez o primeiro teste vai se manter não reagente até essa diluição e a gente garante que não aconteceu o fenômeno para a zona naquele caso porque se a gente fizesse só a diluição de 1 para 1 e liberasse o resultado não reagente a gente poderia estar liberando o resultado não reagente de uma amostra com muita anticor e a gente dilui até 1 para 8 e ela pode ir se mantendo não reagente chegou em 1 para 8 a gente libera o resultado não reagente no laboratório agora se ela der reagente na primeira diluição ou na segunda ou na terceira é uma amostra reagente e aí caso ela venha andar na segunda ou na terceira diluição isso significa que aquela primeira diluição que você fez com a amostra pura e com a primeira diluição tinha muito anticor e ela ainda não tinha detectado quando você chegou na terceira diluição ele conseguiu detectar então isso é importante garantir que haja diluição até 1 para 8 considerando o resultado não reagente para a gente liberar de fato um resultado não reagente garantindo que não tem fenômeno para a zona naquele caso então só para esclarecer mais uma questão eu estou vendo várias dúvidas aqui então o laboratório já teoricamente é de prática mas de qualquer forma vocês podem conversar com os laboratórios parceiros de vocês para que eles sempre realizem o teste com a amostra pura e diluída 1 para 8 já de cara chegou a amostra faço amostra pura e diluída 1 para 8 que aí eu consigo evitar essa questão do fenômeno de prosome eu não vou começar com a diluição 1 para 8 porque muitas vezes eu posso ter uma amostra reagente no 1 para 1 mesmo então eu preciso fazer essas duas análises com a amostra pura e com a amostra diluída para garantir que eu consiga realmente identificar se eu tenho anticorpos não treponêmicos na amostra ou não então aqui essa alternativa está correta o resultado tinha sido não reagente no teste não treponêmico mas para garantir que ele de fato era não reagente ele tem que ser testado puro e diluído então isso deveria ter sido feito para a gente ter um resultado confiável no teste não treponêmico a alternativa B falaria que em caso de suspeita do fenômeno prozona o serviço deveria repetir o teste rápido para confirmação diagnóstica não faz sentido o resultado do teste rápido já tinha sido reagente o fenômeno prozona leva um teste com resultado não reagente no não treponêmico então não tem sentido repetir o treponêmico nessa situação a alternativa C seria que em caso de teste não treponêmico não reagente que é essa situação aqui nenhuma conduta deveria ser tomada e o diagnóstico só poderia ser concluído com o surgimento de sintomas também está incorreto não é necessário aguardar surgimento de sintomas para concluir esse diagnóstico a gente já tem um teste rápido treponêmico reagente ele já tem os históricos de exposição relatados então a gente já segue o fluxograma normalmente então a gente não tem nem o não segmento de conduta nem o descarte de resultado a gente não vai descartar o resultado aqui a alternativa D pediria para descartar o resultado e aguardar 30 dias da última exposição para repetir o teste rápido treponêmico também não faz sentido ele já tem o teste rápido treponêmico reagente isso já indica para a gente que ele já teve um contato com a sífilis e já apresenta testes anticorpos treponêmicos detectados pelo teste circulante então aqui nesse caso o que a gente deveria ter feito era realizar o teste não treponêmico com a amostra pura e diluída no laboratório então isso deveria ter sido considerado como a Ana mencionou já deveria ser de prática do laboratório realizar essa conduta de testar a amostra pura e diluí-la para garantir que não houve fenômeno plazona no caso e liberar um resultado não reagente de fato confiado então seguindo esse mesmo caso o profissional teve justamente essa questão a gente entra agora nessa discussão onde quando esse profissional recebeu o laudo do teste não treponêmico e percebeu que estava não reagente com o resultado treponêmico reagente ele se questionou então talvez essa amostra precisasse ser diluída talvez essa pessoa tivesse com a concentração dentro de corpos alta aconteceu o fenômeno prozona e o teste de não reagente isso foi para o profissional se questionou e aí ele entrou em contato com o laboratório que fez esse VDRL e perguntou qual foi a metodologia utilizada e aí o laboratório informou que fez o VDRL conforme a solicitação que foi recebida e que já é prática no serviço nesse laboratório realizar o teste não treponêmico com amostra pura e com amostra diluída então aquele resultado não reagente que foi liberado pelo laboratório já considerava amostra pura e diluída e era de fato um teste não reagente para anticorpos não treponêmicos então a gente tem de fato esse segmento do fluxograma um teste rápido treponêmico reagente e um teste não treponêmico não reagente já descartando a possibilidade de fenômeno prozona pela diluição que foi feita no laboratório então a gente considera aqui as recomendações do manual e pergunto para vocês o que a gente faz num caso como esse quando a gente tem um teste rápido treponêmico reagente e um teste não treponêmico não reagente os resultados discordantes entre esses dois testes então aqui na alternativa A considerando que não há histórico de infecção passada tratada realizar um terceiro teste treponêmico para a conclusão diagnóstica alternativa B realizar outro teste não treponêmico com metodologia diferente do segundo para a conclusão diagnóstica alternativa C aguardar no mínimo 30 dias para realizar outro teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro teste alternativa D iniciar o tratamento com penicilina imediatamente e realizar um teste treponêmico para monitorar o tratamento então a gente vai abrir a enquete para vocês e dar uns segundos aí para a resposta então vou deixar as alternativas na tela não sei se vocês estão visualizando ainda que deu um bug no computador não provocaram para vocês não vou compartilhar a pergunta 5 com vocês e vocês escolhem a alternativa correta nesse caso quando a gente tem um teste rápido treponêmico reagente e um teste não treponêmico não reagente qual conduta é adequada dando uns segundinhos para vocês responderem essa também está um pouquinho espaçada a gente tem a maioria respondendo alternativa A mas também tem muita gente escolhendo alternativa B alguns escolhendo alternativa D mais uns segundinhos aí para vocês só seguindo a gente escolheu alternativa que vocês acham que está certa nesse caso a gente teve metade dos participantes respondendo na enquete vou encerrar e compartilhar com vocês o que a gente teve de feedback nesse caso então a maioria 55% de vocês responderam alternativa A como certa seguido da alternativa B 25% seguido da alternativa D 15% depois a alternativa C 5% então a gente teve a maioria escolhendo alternativa A como certa nesse caso e a gente identifica que a alternativa A está correta a maioria de vocês escolheu alternativa adequada o que acontece nesse caso é uma pessoa que fala da sua vida sexual já há dois anos três anos fala da necessidade do interesse de realizar o teste não é uma pessoa que tem o histórico já de sífilis então não tem o histórico de infecção passada nesse caso a gente sabe que é uma pessoa que tem disposições de risco para sífilis então ele fez um teste treponêmico que é indicado para o rastreio das pessoas que não tem histórico de sífilis e teve um teste reagente então quando a gente tem um segundo teste discordante do primeiro nesse caso do fluxograma para sífilis com um teste não treponêmico não reagente o manual recomenda fazer um terceiro teste para ser um confirmatório aí nesse caso e esse terceiro teste é um teste treponêmico diferente do primeiro então a gente não vai repetir um teste rápido não vai repetir esse teste rápido a gente vai solicitar o exame laboratório treponêmico que aí pode ser o FTA-BS por exemplo para a gente poder fazer a confirmação diagnóstica nesse caso então a alternativa A está correta para a condução e aí eu só queria trazer uma questão que nesse caso a solicitação tinha sido para o laboratório realizar VDRL então quando a gente faz uma solicitação de VDRL o laboratório deve realizar só o VDRL ele não sabe exatamente em que contexto esse VDRL foi solicitado se eu seguir as recomendações do manual nesse caso quando eu tenho um teste rápido treponêmico reagente a solicitação ela deveria ir diagnóstico de sífilis com teste rápido reagente que aí o laboratório recebendo essa solicitação ele já sabe que teve um teste rápido treponêmico reagente ele vai fazer um teste não treponêmico que é o VDRL se ele tiver um resultado não reagente o laboratório que segue as recomendações do manual ele já pode fazer com a mesma ali no mesmo momento com a mesma amostra o teste treponêmico o terceiro teste no caso treponêmico para concluir esse diagnóstico então é importante que a solicitação desse diagnóstico de sífilis ela seja de acordo com o tipo de solicitação com o tipo de o que que se pretende com essa solicitação e não uma solicitação que determine já diretamente qual a metodologia que se deseja que o laboratório realize então é importante que seja feito esse alinhamento aí de o serviço fazer a solicitação de acordo com o que se pretende e o laboratório que ele saiba exatamente o que que ele precisa realizar em cada uma das situações isso tudo para agilizar o atendimento do paciente no caso aqui como o laboratório não sabia que o teste não treponêmico ele estava sendo solicitado para concluir um diagnóstico ele não fez o FTBS já nesse momento então precisou voltar o resultado para o serviço o serviço precisou fazer uma nova coleta de amostra pedir uma nova solicitação do teste treponêmico para aí vir o resultado para o paciente então acaba que isso tudo atrasa muito o atendimento então é só para a gente sempre se atentar e de fazer essa solicitação de acordo com o que a gente pretende com essa solicitação e a gente eu vi que tem algumas dúvidas surgindo sobre tratamento a alternativa D fala sobre iniciar o tratamento imediatamente imagino que por isso muitos de vocês tenham tendido a seguir para ela aqui a gente não está entrando especificamente no tratamento nessa apresentação porque a gente está falando do diagnóstico em si mas a alternativa D tem ali uma pegadinha que fala da realização do teste treponêmico para monitorar o tratamento e realizar um teste treponêmico não vai se permitir o monitoramento do tratamento porque a gente sabe que o teste treponêmico se mantém reagente mesmo nas pessoas tratadas então esse teste não é indicado para o monitoramento o teste que vai ser utilizado é o teste não treponêmico então a alternativa D já está errada daí não significa que essa pessoa não poderia ser tratada se assim fosse avaliado pelo profissional de saúde que está atendendo essa pessoa de acordo com a discussão sobre o sintoma sobre a possibilidade dessa pessoa voltar ao serviço risco de abandono isso tudo teria que ser avaliado para garantir o tratamento dessa pessoa e a conclusão diagnóstica também considerando o fluxo laboratorial que a gente está mencionando para vocês para a gente favorecer que o teste seja feito com a maior brevidade possível mas a alternativa D tem esse erro específico do teste treponêmico utilizado para monitoramento que não faz sentido no caso a parte do tratamento ela seria verdade em algumas situações mas a parte do teste que não é verdade e até a gente teve algumas perguntas talvez o Luiz possa nos ajudar nessa questão que realmente existe tem algumas populações específicas que o PCDT e GST recomenda que seja feito o tratamento já com o primeiro teste reagente não sei se quer descomplementar alguma coisa ou trazer quais são as populações gestantes etc gestante população que você não tem consegue fazer o seguimento população violência sexual a gente indica o tratamento já com um teste rápido reagente é mesmo mas de qualquer forma Luiz a gente recomenda que seja feita a coleta desse teste não-treponêmico para que a gente possa fazer o monitoramento depois do tratamento verificar se realmente está funcionando mas de qualquer forma o tratamento já poderia ser iniciado nessas populações que o Luiz está trazendo aqui sim importante para a gente que não se percam os pacientes alternativa B tem o erro de ter realização de um outro teste não-treponêmico o segmento do fluxograma não traz o terceiro teste não-treponêmico que seria o segundo grupo-treponêmico nesse caso é para realizar um outro treponêmico de metodologia diferente do primeiro aguardar 30 dias para realizar outro teste treponêmico também não faz sentido no caso a gente não precisa aguardar 30 dias para nada nesse caso considerando que a pessoa que tem a exposição que tem um teste rápido-treponêmico reagente então seguindo as recomendações do manual e tudo o que a gente está discutindo aqui a gente pergunta para vocês o que é que vocês fariam a gente tem aí o relato de realizar o terceiro teste que seria um teste treponêmico diferente do primeiro e aí se ele também der reagente a gente tem uma amostra reagente para antiporpos treponêmicos então a gente sempre fala dessa associação com os critérios clínicos com o histórico de síntese e com as exposições a gente sabe que é uma pessoa que teve exposição e risco a síntese que nunca teve síntese nunca se tratou então a gente tem um indicativo de infecção de síntese de fato então aqui a gente traz o que está determinado dentro do manual técnico de uma forma esquematizada em uma única imagem tem muita informação a gente sabe que é muita informação mesmo mas aí a gente vai abordando tentando tratar uma a uma e vocês entendem que tudo isso também está previsto dentro do manual que basta sempre estar consultando no segmento da avaliação de conduta então aqui a gente tem a abordagem reversa que é a abordagem que a gente deveria estar trabalhando aqui nesse caso considerando que é uma pessoa que não tem histórico de síntese então a gente tem aí quando a gente tem um teste rápido treponêmico reagente a realização de um teste não treponêmico que se também for reagente a gente tem aí o indicativo de sífilis ativa com a amostra reagente para anticorpos treponêmicos e não treponêmicos quando a gente tem um resultado discordante justamente o caso que a gente está mencionando aqui para vocês na realização de um terceiro teste que seria um treponêmico diferente do primeiro e quando a gente tem um teste rápido treponêmico não reagente no rastreio em si a gente finaliza o fluxogram mas é importante que isso não exclua a discussão com essa pessoa sobre as suas exposições sobre a presença de sinais e sintomas e uma avaliação de conduta para além do que a gente visualiza somente no resultado do teste e aí nesse caso a gente falou 30 dias algumas vezes aqui 30 dias é o tempo de genealogica prevista para os testes que a gente tem disponíveis na rede os testes rápidos e aí a gente sempre recomenda que se tem uma suspeita de infecção mesmo com um teste não reagente recomendo que esse usuário volte ao serviço para se testar novamente então a recomendação de 30 dias é garantindo que a gente vai cobrir esse tempo de genealogica da última exposição e garantir um resultado condizente com a condição serológica daquela pessoa então aqui a gente entra no segundo estudo de caso esses próximos casos eles tem um pouco menos de pergunta porque muita coisa a gente já foi abordando mas aí se surgirem novas dúvidas ou até se vocês quiserem remeter a dúvidas do caso anterior nesses casos novas também podem registrar que a gente vai compilando então o segundo caso a gente tem aqui Marina que é uma mulher trans de 30 anos ela vai em uma unidade de saúde para fazer seus exames de rotina durante a conversa com a enfermeira Carla ela relatou o aparecimento de uma úlcera na região genital há aproximadamente 30 dias mas que indolou e desapareceu espontaneamente relata que não tem histórico de aciteis e só tem relações sexuais com o seu parceiro e que não usa preservativo pela indisponibilidade dos testes rápidos nessa unidade de saúde Carla então solicitou coleta venosa para a realização do diagnóstico de sífilis então ela relatou sangue venoso solicitou o diagnóstico de sífilis como eu tinha mencionado antes aqui para vocês para fazer a investigação laboratorial de uma possível infecção por sífilis e aí ela solicitou a Marina para retornar à unidade em 7 dias porque esse é o prazo para a liberação do exame do laboratório de referência da unidade de carro então o laboratório fez esse teste com a amostra de Marina conforme solicitado e o teste apresentou resultado reagente até a diluição de 1 para 8 então a gente tem aí Marina que relata um sintoma de aproximadamente 30 dias e que fez um teste não treconêmico que apresentou resultado reagente até a diluição de 1 para 8 e aí a gente pergunta para vocês considerando esse caso e a gente tem aí um BDRL reagente qual das condutas abaixo poderia ser considerada adequada pelo laboratório de acordo com as recomendações do manual técnico isso até já foi falado antes aqui por a gente já abordou esse assunto e aí imagino que vocês já devem ter uma ideia da resposta a gente vai abrir também para esse caso o que é que deveria ser feito pelo laboratório e abordou com as recomendações alternativa A após o resultado reagente no teste não treconêmico nesse caso BDRL deve ser realizado um teste treconêmico para seguimento do fluxo agrado alternativa B enviar o laudo ao serviço que deverá solicitar nova coleta em 30 dias que é o período da janela imunológica para a realização de um teste treconêmico para a conclusão diagnóstica alternativa C nenhuma conduta deve ser tomada nesse caso e o diagnóstico só poderá ser concluído com o surgimento de sintomas alternativa D o teste não treconêmico deve ser repetido para a confirmação diagnóstica então nesse caso qual conduta é considerada adequada vou abrir para vocês aqui a enquete iniciando vocês podem registrar o que vocês acham que está certo nesse caso alternativa A seria a realização de um teste treconêmico para seguir o fluxograma alternativa B que seria liberar o laudo ao serviço já com os resultados de DRL alternativa C que seria não temar nenhuma conduta considerando que o diagnóstico só vai ser concluído com o surgimento dos sintomas ou alternativa D repetido o teste não treconêmico está certo aí nesse caso vou ter que ver para vocês registrar no chat qual a opinião de vocês da alternativa correta para esse caso aqui no laboratório sei que muitos de vocês talvez não estejam no laboratório muitos de vocês podem estar na unidade de saúde e aí considerem as recomendações mesmo que a gente está discutindo a gente já vem discutindo aqui o que é adequado então essa comunicação entre vocês considerando as recomendações precisa ser qualificada se vocês entendem que não é como está acontecendo no território de vocês como é que tem sido a solicitação de vocês ao laboratório se vocês estão informando o teste rápido reagente por exemplo no serviço como acontece para a solicitação do diagnóstico vocês estão solicitando só o teste do VDRL isolado e o laboratório não tem como saber se vocês iniciaram o fluxo agrão ou não então isso também ajuda vocês a construir aí o fluxo dentro do território e garantir que a solicitação permita a conclusão do diagnóstico seja realizando o VDRL após o teste rápido reagente e aí o laboratório já sabe que se esse VDRL dê diferente do teste rápido ele já vai transformar o terceiro teste então é importante ter essa visão tanto do serviço quanto do laboratório vou encerrar a enquete aqui para vocês compartilhando os resultados a gente teve a maioria das pessoas escolhendo a alternativa A que seria realizar um teste treponêmico para seguimento do fluxo agrâneo seguido da alternativa B 6% e da alternativa D 4% a maioria respondeu realmente a alternativa A e nesse caso está adequado considerando que o serviço solicitou o diagnóstico da sífilis e que esse laboratório iniciou um teste não treponêmico VDRL a gente tem aí a recomendação do manual do teste treponêmico para seguimento e conclusão do diagnóstico então sempre que a gente tem um resultado não treponêmico reagente seguir para a realização de um teste rápido treponêmico considerando aqui que é um caso inclusive que não tem o histórico de sífilis documentado então a gente já tem aqui o spoiler do resultado que é sugestivo de sífilis ativo só para vocês entenderem porque as outras alternativas estão incorretas a alternativa B fala de enviar um laudo ao serviço o laboratório precisa concluir e não tem necessidade de colocar uma nova amostra em conta de dígito nenhuma conduta também está inadequada e repetição do teste não treponêmico também não está adequado no caso a gente já tem aqui o não treponêmico reagente e o funcionário deve seguir então aqui é geral uma ideia geral mesmo de recomendação o que é que a gente deve considerar para o diagnóstico da sífilis quais as afirmações devem ser consideradas para o diagnóstico da sífilis então aqui a gente tem uma consideração é quando o caso está sendo avaliado mesmo para quem está lá dentro do serviço considerar o que a gente deve saber e o que a gente deve pensar quando a gente está iniciando a investigação da sífilis então a gente tem aqui na alternativa A o funcionário da abordagem clássica que inicia com o teste não treponêmico é recomendado para os casos em que há registro de sífilis passado alternativa B caso não existe histórico de sífilis o fixograma de abordagem reversa é o mais indicado com o início da investigação utilizando um teste rápido treponêmico alternativa C realizar um teste rápido treponêmico imediatamente para relacionar com os dados clínicos e solicitar diagnóstico de sífilis após teste rápido reagente para conclusão diagnóstica e monitoramento do treponêmico ou todos acima então vocês escolhem aqui o que a gente deveria considerar para iniciar o diagnóstico da sífilis vou dar um tempinho para vocês registarem alternativa A B ou C ou todas estão corretas então ele ia estar selecionando alternativa D a gente também tem algumas respostas na C na B e na A a gente vai dar mais uns segundinhos e aí a gente finaliza essa muita letra D no chat também respondendo a letra D acho que a gente tem uma participação mais ou menos da metade vou esperar mais um pouquinho para dar oportunidade de todos darem a sua opinião acho que a gente já pode encerrar essa aqui eu vou compartilhar os resultados a gente teve 78% de pessoas selecionando a alternativa D que diz que todas as alternativas são corretas 11% selecionaram a alternativa C e 6 e 5 selecionaram a alternativa B e A respectivamente então aqui então aqui justamente a alternativa D é correta porque todas as alternativas trazem as recomendações corretas do manual então só para a gente rever o fluxograma da abordagem clássica que inicia com o teste não treponêmico é recomendado quando a gente tem o histórico de sífilis passada quando não tem o histórico de sífilis o fluxograma recomendado é o que se inicia com o teste rápido treponêmico que traz aí uma agilidade maior no resultado e a alternativa C é realizar um teste treponêmico imediatamente relacionar com os dados clínicos e solicitar o diagnóstico de sífilis após o teste rápido reagente então aquela questão que a gente comentou anteriormente sobre o tipo de solicitação é bastante importante para a gente ter uma conclusão diagnóstica adequada e com agilidade também com o monitoramento do tratamento e aqui a gente traz só um resumo das recomendações do manual com relação a abordagem clássica que inicia com o teste não treponêmico que é a abordagem recomendada para os casos de histórico de sífilis a gente tem aqui as opções de desdobramentos a gente não vai entrar em detalhes porque eles já foram discutidos anteriormente mas essas recomendações estão todas no manual para quem quiser entrar em detalhes e aqui a gente traz o terceiro e último caso para a gente discutir então Laura 32 anos buscou um CTA para realizar testagens para IST como faz todo ano informou a Júlio profissional da equipe de enfermagem do serviço que na sua última testagem 14 meses antes da ida atual ao serviço foi diagnosticada com sífilis Júlio consultou o prontuário de Laura no serviço identificou que o tratamento e o monitoramento foram realizados adequadamente então aqui a gente tem um caso de sífilis recente sífilis cicatriz serológica muito provavelmente documentado no serviço então ele teve acesso a toda a documentação de Laura para confirmar que ela realmente teve uma sífilis em momento anterior então considerando esse histórico de sífilis a demanda de Laura e as recomendações do manual técnico quais seriam as recomendações alternativa A realizar teste treponêmico para o rastreio seguindo o fluxograma da abordagem reversa B realizar teste não treponêmico para o rastreio seguindo a abordagem clássica nesse caso o resultado deverá ser deverá ser comparado com o último teste não treponêmico realizado no outro momento em que ela teve a sífilis e também devem ser consideradas exposições de risco sinais e sintomas alternativa C realizar teste não treponêmico para o rastreio e qualquer situação em reagente confirma uma reinfecção ou alternativa D não realizar nenhum teste para investigação de sífilis pois uma pessoa com sífilis desenvolve anticorpos específicos que impedem a reinfecção então a gente vai dar mais alguns minutos para que vocês respondam essa pergunta também vou compartilhar aqui para vocês selecionarem a alternativa então a gente aguarda os minutinhos para vocês terem a oportunidade de compartilhar a resposta com a gente tem algumas pessoas ainda perguntando sobre a apresentação a gente vai disponibilizar esses slides na plataforma webinar provavelmente amanhã ou nos próximos dias então vocês terão acesso a esses slides para depois vocês poderem estudar se apropriar um pouco mais sobre o tema e a gente também tem algumas perguntas com relação aos materiais que foram utilizados para a construção dessa apresentação a gente também vai mostrar depois onde que vocês podem encontrar esses materiais então fiquem tranquilos que a gente vai explicar bem certinho como que vocês podem encontrá-los a gente vai só aguardar mais um pouquinho a gente tem mais ou menos metade dos participantes respondendo a enquete eu acho que agora já atingimos não, ainda está na metade aproveitem para colocar suas dúvidas no chat a gente vai ter aí uns minutos finais para a discussão de algumas questões mais específicas deixa eu ver se bastante gente no chat colocando opções B e C aqui na enquete também tem bastante na B algumas na C acho que a maioria está selecionando a opção B eu já vou soltar aqui a enquete para vocês observarem o resultado que a gente teve então 92% dos participantes selecionaram a opção B e alguns participantes selecionaram as opções A, C e B só para vocês visualizarem os resultados e agora a gente vai ver qual é a resposta correta então a resposta correta é realmente a opção que a maioria selecionou que é a opção B realizar teste não treponêmico para o rastreio seguindo o fluxograma da abordagem clássica e o resultado deverá ser comparado com o último teste não treponêmico realizado na infecção anterior e devem ser consideradas exposições de risco sinais e sintomas então por que que as outras alternativas não estão corretas a alternativa A não estar correta porque o teste treponêmico ele pode se manter reagente para o resto da vida para cerca de 85% das pessoas que tiveram sífilis então ele não deve ser utilizado para o rastreio dessas pessoas a gente deve iniciar com o teste não treponêmico a alternativa C ela não está correta por causa dessa segunda parte que fala que qualquer titulação reagente confirma uma reinfecção isso porque a gente pode o teste não treponêmico ele também pode apresentar aí um resultado de anticorpos residuais que não vai necessariamente negativar na infecção anterior então mesmo que tenha sido feito o tratamento adequado a gente pode ter por exemplo um resultado no teste não treponêmico o último teste vamos pôr um para oito e aí agora quando eu vou reavaliar se houve uma reinfecção eu preciso ter uma titulação duas vezes maior do que essa que foi observada no teste não treponêmico anterior e eu também preciso considerar se houve exposição de risco e se essa pessoa apresenta sinais e sintomas então o diagnóstico da sífilis ele é um pouco mais complexo do que outras infecções justamente porque o resultado dos testes por si só ele não traz uma resposta se eu tenho ou não a infecção eu preciso avaliar todo esse conjunto de informações para que eu consiga definir se há ou não uma infecção nesse caso e aqui a última alternativa que fala que não realizaram nenhum teste para investigação pois uma pessoa com sífilis desenvolve anticorpos que impedem a reinfecção então a gente sabe que a pessoa pode ter sífilis quantas vezes ela for exposta a reinfecção a gente não tem essa questão de anticorpos que previnam a reinfecção por isso que a alternativa não está correta e aqui então para finalizar eu trago algumas informações só para a gente reforçar algumas questões para o monitoramento do tratamento somente deverão ser utilizados os testes não treponêmicos isso porque a gente consegue observar a quantidade de anticorpos que estão presentes os testes treponêmicos eles não trazem essa informação porque justamente os anticorpos treponêmicos eles não são produzidos de acordo com a quantidade de treponemas que estão eles circulando infectando essa pessoa então eles não trazem esse significado quantitativamente falando por isso que eu preciso utilizar o teste não treponêmico para fazer o monitoramento do tratamento e aí como a gente comentou anteriormente gestantes e também outras populações que são consideradas mais vulneráveis ou populações que a gente por exemplo população de rua o Luiz comentou aqui alguns grupos populacionais que a gente já trata com esse primeiro teste reagente porque ou no caso da gestante para a gente prevenir uma transmissão vertical ou no caso de população de rua quando a gente já imagina que a gente não vai conseguir acessar essa pessoa novamente então é uma questão de avaliar caso a caso mesmo mas quando a gente tem a possibilidade de fazer o fluxograma completo é indicado justamente porque a gente consegue coletar o teste não treponêmico e fazer o monitoramento do tratamento ver se realmente esse tratamento ele foi feito adequadamente só uma questão que eu gostaria de reforçar nesse caso é que mesmo que a gente faça o tratamento da gestante ali com o teste rápido já reagente é importante que a gente colete a amostra para fazer o teste não treponêmico antes de fazer esse tratamento para que a gente tenha aí o resultado base para que a gente consiga ver se o tratamento ele está fazendo o efeito desejado ou não dando continuidade então falando um pouquinho sobre a questão da cicatriz sorológica então a gente tem a possibilidade de cicatriz sorológica ou seja a persistência de anticorpos circulantes e consequentemente de resultados reagentes tanto nos testes treponêmicos como nos testes não treponêmicos principalmente quando a gente tem uma baixa titulação após o tratamento adequado para sífilis só que é muito mais comum que isso aconteça nos testes treponêmicos e por isso que a gente recomenda que quando há essa possibilidade de cicatriz urológica quando a gente já tem um histórico de infecção passada que a investigação ela se inicie pelo teste não treponêmico e aí a gente sempre precisa considerar se existe a possibilidade de reinfecção ou não e aí a questão do aumento em duas diluições é que a gente vai considerar para a conduta clínica então se eu tive na última como eu comentei anteriormente se eu tive o último teste não treponêmico que foi feito na sífilis anterior foi 1 para 8 e hoje eu tenho um resultado 1 para 64 por exemplo eu já considero e considerando a questão da reinfecção eu já posso considerar que realmente a pessoa foi reinfectada e eu preciso fazer o tratamento novamente não sei se talvez o Luiz quer complementar alguma coisa com relação a essas questões que eu comentei que eu tenho algumas outras informações mas são mais com relação a cursos que a gente tem disponível sim eu acho importante que a gente faça essa avaliação para que não deixe de tratar um paciente que já esteja com uma reinfecção é importante a gente ter na cabeça que quantas vezes essa pessoa se expuser ao risco da infecção ela pode pegar a sífilis novamente entendeu então é muito importante que eu faça o teste não treponêmico para a gente avaliar uma reinfecção e no caso como a gente já comentou dessas populações de maior risco principalmente a gestante a menos que a gente tenha já venha para o serviço já documentado que tenha uma cicatriz sonológica e tudo mais é importante que assim com o teste rápido reagente já se inicie o tratamento para não expor o bebê certo a gente teve várias perguntas aqui depois eu vou compilar e a gente vai responder todas elas mas enquanto a gente organiza essas perguntas até tem algumas perguntas com relação ao tratamento de parceiro e etc depois a gente pode entrar nessa questão eu só vou trazer aqui algumas informações adicionais que não estão necessariamente ligadas ao diagnóstico da sífilis mas acho que é importante que vocês conheçam a gente tem um guia prático para execução de testes rápidos que todos podem acessar ele traz diversas orientações inclusive ele traz o manual técnico para o diagnóstico da sífilis algumas informações importantes relacionadas a testagem rápida que é digamos assim o principal foco que a gente utiliza para o diagnóstico da sífilis justamente por ele trazer um diagnóstico com mais brevidade e esse documento ele tem como objetivo orientar e sensibilizar os responsáveis pela execução dos testes rápidos sobre os procedimentos pré-teste durante a testagem e pós-teste tem diversas informações aí que são bem importantes para que a gente faça uma testagem rápida com qualidade inclusive eu queria aproveitar a oportunidade para falar que a gente está nesse momento a gente divulgou um questionário para avaliação de algumas questões relacionadas à execução dos testes rápidos a organização do processo de trabalho e a gente tem observado uma questão que eu vou trazer aqui hoje que eu acho bastante importante com relação a testagem rápida que várias pessoas responderam no questionário que utilizam uma pipeta de preferência para executar todos os testes rápidos os quatro que a gente distribui aqui pelo Ministério da Saúde e só aproveitando a oportunidade já que a gente está falando do guia prático de orientar que as pessoas utilizem as pipetas respectivas de cada teste para execução dos quatro testes que estão disponibilizados aqui pelo Ministério porque as pipetas elas coletam volumes diferentes de sangue para execução do teste e se a gente coleta um volume diferente do que é recomendado na bula a gente pode ter a ocorrência de um resultado falso ou um resultado falso positivo por a gente colocar uma quantidade maior de amostra que vai acabar favorecendo algumas ligações inespecíficas ou se eu colocar uma quantidade menor de sangue do que é preconizado na bula eu posso ter um resultado falso não reagente porque eu não vou ter uma quantidade suficiente de anticorpos que vão ali se ligar na membrana e gerar aquela faixa colorida para a visualização do resultado então só gostaria de reforçar essa questão a gente sempre fala nos nossos webinários sobre essa questão e a gente observou que bastante gente cerca de 20 25% das pessoas que estão respondendo aquele questionário trouxeram essa questão da pipeta uma outra uma outra divulgação aqui é desse curso de utilização dos testes rápidos no diagnóstico da infecção pelo HIV simples e hepatites B e C ele está disponível no campus virtual do Fiocruz através desse link depois vocês terão acesso para esse curso aqui e ele traz tanto o guia prático que eu comentei anteriormente e quanto os vídeos e manuais de cada fabricante com relação a execução da testagem rápida para cada um desses agravos nesse curso também são disponíveis os manuais de diagnóstico dos quatro agravos e aqui eu trago alguns outros documentos que são bastante importantes e que norteiam diversas questões relacionadas tanto ao diagnóstico da sífilis aqui no PCDT de atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis então todas as questões relacionadas à conduta clínica mesmo vocês podem tirar essas dúvidas consultando esse documento também está disponível o fluxograma para o manejo clínico das infecções sexualmente transmissíveis que traz de uma forma resumida as recomendações do PCDT e também eu trago aqui aproveitando a oportunidade de os manuais para o diagnóstico da infecção pelo HIV e das hepatites virais o portal de avaliação externa da qualidade em testes rápidos para quem não conhece é uma avaliação que não é obrigatória na punitiva mas que permite que as pessoas se autoavaliem com relação à execução da testagem rápida não vou entrar em detalhes aqui mas quem tiver interesse e quiser consultar o portal ele traz todas as informações necessárias para participar dessa avaliação e também o Telelab que traz os cursos de diagnóstico e aqui eu deixo o nosso e-mail que é o e-mail da equipe de diagnóstico onde vocês poderão tirar todas as dúvidas que não forem encenadas aqui no dia de hoje ou enfim que surgirem em outros momentos com relação ao diagnóstico e aí as dúvidas que são relacionadas com a parte da assistência com relação a tratamento etc podem ser encaminhadas para a equipe do Luiz que é a Cegiste depois eu vou colocar aqui no chat também no e-mail deles caso vocês tenham dúvidas agora acho que a gente pode vou parar compartilhamente a gente vai compilar aqui algumas perguntas para responder não sei se o Luiz quer complementar alguma coisa a gente pode a gente teve mais dúvidas perguntando sobre o material a gente vai disponibilizando a plataforma webinar então todos os links e-mails materiais perguntas também esclarecimentos ficam disponíveis na plataforma e todo mundo vai poder acessar mesmo que não tenha participado do evento eu vi várias perguntas várias dúvidas ainda com relação ao efeito para a zona eu até vou compartilhar novamente aqui a apresentação porque eu tenho um slide que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor primeiro eu trago aqui essa imagem que explica como que deve ser feita a diluição do VDRL depois vocês podem consultar essa imagem ela está no manual técnico para o diagnóstico da sífilis e também como que deve ser feita essa diluição mas é bem simples basicamente a gente vai adicionar aqui no primeiro tubo uma quantidade que seja metade de amostra e metade de solução salina aí eu vou pegar metade desse volume aqui e transferir para o segundo tubo e aí adicionar mais uma quantidade de solução salina digamos se eu coloquei dois ml aqui eu vou pegar um ml daqui e transferir para o segundo tubo e aqui vou adicionar mais um ml de solução salina e eu vou seguir esse procedimento aqui para fazer as diferentes diluições então vocês podem consultar no manual exatamente como que como que é feita essa diluição e aqui é com relação ao efeito de pró-zona né então eu tenho aqui uma imagem que traz a representação esquemática da estrutura da micela que é formada com os a suspensão antigênica né que é adicionada no VDRL então nessa suspensão antigênica a gente tem cardiolipina colesterol e lecitina e quando a gente tem os anticorpos anti-cardiolipina presentes na amostra esses anticorpos eles vão se ligar vão juntar essas micelas e formar uma floculação um aglomerado dessas micelas da forma que aparece aqui nessa nessa imagem do lado direito e aqui embaixo é quando a gente tem uma quantidade tão grande de anticorpos que todos os anticorpos ocupam os espaços aqui das cardiolipinas que estão na micela impedindo que o mesmo anticorpo se ligue em micelas diferentes e isso acaba deixando todas elas separadinhas e por isso a gente não tem aquele fenômeno de floculação e que é possível de observar né quando a gente realiza o VDRL então basicamente é isso que acontece no fenômeno de prozona eu acho que a gente precisa ficar atento porque esse fenômeno é mais frequente na fase secundária da ciclis é onde existe maior quantidade de anticorpos e aí isso costuma ser mais comum então a gente precisa ficar atento em relação a isso a gente teve algumas dúvidas sobre o FTABS muita gente perguntando sobre o uso do FTABS e IgM a gente já tem a recomendação do manual o FTABS a separação entre o corpo IgM e IgG não tem uma sensibilidade associada a sífilis a gente tem aí a elevação dos anticorpos treponêmicos ao longo de todo o curso da infecção então não faz sentido separar o IgM do IgG então a solicitação do FTABS deve considerar os anticorpos fatais essa solicitação de IgM em separado acaba mais confundindo do que ajudando então a gente não recomenda essa informação vocês podem encontrar na página bem explicadinho o porquê na página 85 do PCDT e de ST que até eu vi que a Carmen de São Paulo estava de salvação eu vi que ela já trouxe várias informações mas acho que é importante a gente reforçar aqui que essa informação está na página 85 do PCDT vocês podem constar e também no manual técnico para o diagnóstico da síntese também existe essa recomendação de que justamente a gente quando for solicitar um FTABS que seja um FTABS que detecta anticorpos totais e não os anticorpos IgM e IgG separados isso já puxa um gancho para pessoas que perguntaram também sobre a fase da doença e como esses exames poderiam ser utilizados justamente não adiantaria separar o IgM para tentar classificar a infecção aguda a classificação de fase é de acordo com o tempo de infecção e com os critérios clínicos isso também está definido dentro do PCDT e basicamente assim a gente não vou entrar em detalhes com relação à fase de infecção mas é como eu trouxe anteriormente a gente vai ter no início da infecção o cancro duro então a gente recomenda que sejam realizados os testes os exames diretos que vão detectar o trepanema pálido então quando a gente tem a presença da lesão a gente vai fazer a coleta desse exudato para fazer o exame direto e aí quando depois de cerca de 30 dias aí do início da infecção eu já vou ter a produção de anticorpos então eu já posso utilizar os testes que detectam anticorpos treponêmicos e não treponêmicos para fazer o diagnóstico e aí até eu vi uma pergunta que falava sobre qual o teste que seria o ideal para a detecção de anticorpos treponêmicos para além do teste rápido quando a gente necessita de um terceiro teste todos aqueles testes que eu trouxe anteriormente na apresentação eles podem ser utilizados então qualquer teste que detecta anticorpos treponêmicos podem ser utilizados o mais utilizado é o FTABS mas é possível utilizar tanto a quimiuminescência os testes de hemaglutinação e aglutinação e ELISA enfim qualquer teste que detecte anticorpos treponêmicos nesse caso outras pessoas perguntaram também sobre quantas diluições pode considerar que é uma cicatriz ou não a avaliação de diluição e quantidade de diluições é um comparativo entre resultados então o VDR isolado ele deve considerar também os sinais e sintomas e o histórico de sífilis dessa pessoa se ele não tem o registro não tem o histórico a gente considera ali a titulação presente como resultado reagente mas se a gente tem o histórico tem o tratamento e tem o último registro a gente vai fazer essa comparação que ela mencionou no final pode ser até que a dúvida tenha surgido antes disso que é a de comparação de titulações mesmo para avaliar se teve a diminuição ou aumento ou permanência da titulação da última titulação realizada isso que é muito importante o monitoramento dos casos de sífilis isso deve ser monitorado pelo menos durante um a dois anos por causa de cicatriz soviórica da problema no futuro inclusive a questão aí tem eu comentei anteriormente que existem casos que a gente realmente não consegue a pessoa não vai negativar no teste não treponêmico ela vai apresentar um residual desses anticorpos ele vai continuar reagente numa titulação geralmente baixa mas o que a gente precisa observar com relação ao tratamento é se a diluição diminuiu ao longo do tempo então tem os critérios para sucesso de tratamento não sei se queres trazer alguma coisa com relação a isso tá no PCDT também a gente teve inclusive tem a sugestão já puxando esse gancho muita gente sugerindo treinamento sobre tratamento dúvida de tratamento então aí fica a sugestão da rede da gente discutir mais tratamento de sífilis é importante que a gente acompanhe que diminua em duas diluições durante seis meses depois do tratamento esse que é o esperado do tratamento da sífilis e aí uma questão importante com relação ao VDRL é que a gente recomenda se possível que quando eu for fazer o monitoramento do tratamento que todos os testes eles sejam realizados no mesmo laboratório porque os laboratórios eles utilizam metodologias diferentes são pessoas diferentes que vão analisar e aí acaba levando a uma subjetividade na leitura do resultado e o ideal é que a mesma pessoa fizer essa leitura do resultado em todos os VDRLs então a gente sabe que não necessariamente vai ser possível que a mesma pessoa faça a leitura mas é importante que todos sejam realizados no mesmo laboratório minimamente para que pelo menos a mesma metodologia seja utilizada para todos os testes do monitoramento do tratamento justamente porque a gente precisa observar essa diminuição da titulação e se a gente tiver uma metodologia diferente talvez a titulação fique menor justamente por diferença de metodologia e não porque realmente o tratamento fez efeito enfim e inclusive a gente sempre considera uma diminuição de diluição um sucesso no tratamento na diminuição de duas diluições porque uma diluição pode ser justamente só uma questão de leitura do resultado então se diminuiu uma vez só a gente não pode ter certeza uma diluição só a gente não vai ter certeza se realmente foi um sucesso no tratamento ou se foi alguma questão de leitura do VDRL a gente teve algumas dúvidas a gente até já tem discutido sobre isso sobre parceria quando tem uma pessoa que tem ali um teste rápido reagente um ultra polêmico reagente sem o histórico de sífilis mas a parceria dá o resultado não reagente no teste rápido se mesmo assim é recomendado tratar essa parceria considerando os resultados da pessoa mesmo que a parceria seja não reagente é indicação de tratamento porque é só a questão de tempo desse teste positivado né então tem indicações a gente sempre precisa considerar a possibilidade da janela imunológica então mesmo que o teste de não reagente é possível que essa pessoa esteja sim com a infecção e principalmente no caso da gestante a gente precisa prevenir de todas as formas a possibilidade da transmissão vertical e por isso que o tratamento é adequado é recomendado nesse caso e mesmo que se você não trata o parceiro a pessoa acaba se reinfectando é exatamente então é bastante importante por aí o tratamento não é adequado deixa eu ver o que mais que veio aqui de perguntas uma pergunta que veio que eu vi antes no chat é com relação a questão dos se existe alguma faixa etária em que os testes não treponêmicos poderiam apresentar resultado falso falso reagente eu até vou compartilhar aqui a tela de novo porque eu tenho aqui nos meus anexos uma aqui eu tenho descritas tenho descritas aqui diversas situações isso aqui também está no manual técnico de sífilis o diagnóstico da sífilis diversas situações que podem gerar resultados falsos reagentes transitórios que é quando eu tenho resultado falso reagente agora mas depois ele pode mudar e algumas situações que podem gerar resultados falsos reagentes permanentes então por exemplo pessoas após imunizações após infarto do miocardio algumas doenças infecciosas a própria gravidez pode levar a resultados falsos reagentes transitórios e no teste não treponêmico só para reforçar então VDRL nesse caso e as situações que podem gerar resultados falsos reagentes permanentes uso de drogas injetáveis doenças autoimunes infecção pelo HIV ansianíase hepatite crônica e idade avançada então respondendo a pergunta que veio anteriormente sobre a faixa etária então pessoas de idade mais avançada elas podem apresentar resultado falso reagente permanente isso porque a gente tem aí algum nível de degradação celular e com isso em todos esses casos no caso a gente tem uma degradação celular que leva a liberação de cardiolipina e aí os anticorpos não treponêmicos que são anticorpos anti cardiolipina são produzidos pelo organismo dessas pessoas então só para reforçar que esses testes eles não detectam um anticorpo que é exclusivo para sífilis tem outras infecções outras situações que podem levar à produção desses anticorpos também pode falar numa época que a gente tem tomado muita vacina vacina de covid é importante que a gente sempre pergunte ao paciente se ele tomou alguma vacina antes de fazer o teste não treponêmico o que é bastante comum o falso positivo a gente teve alguns comentários até já foi abordado mas para reforçar que de fato o IDRL é observador dependente o manual já prevê a recomendação que seja realizado de preferência a mesma metodologia no mesmo local que foi realizado o VDR então é importante que a rede se organize para garantir essa comunicação entre o serviço e o laboratório para permanência de realização do exame semelhante ao que foi realizado pelo último tem algumas pessoas perguntando com relação à janela imunológica a janela imunológica de todos os testes que estão fornecidos aqui pelo Ministério da Saúde hoje que é o teste rápido de HIV de sífilis de hepatite B e de hepatite C tem janela imunológica de 30 dias então a recomendação é que esses testes sejam realizados pelo menos após 30 dias da infecção só que a gente sempre lembra que se a pessoa está procurando o serviço mesmo que ela tenha tido uma exposição mais recente sei lá 10 dias de exposição que ela tenha relatado é possível que ela tenha tido outras exposições então é importante mesmo assim realizar o teste mas se atentar dessa possibilidade de que ela pode ter adquirido a infecção nessa última exposição então é importante que ela faça a repetição da testagem caso a gente tenha resultados não reagentes nesse primeiro momento que ela repita a testagem ali 30 dias depois para confirmar que ela realmente não tem nenhuma dessas infecções teve uma pergunta aqui Luiz muitas perguntas sobre tratamento mas teve uma pergunta específica se a gestante tivesse resistência à penicilina uma recomendação em caso de resistência à medicação permanência de titulação alta resistência à penicilina talvez seja mas está falando também de efeito adverso de alergia quanto à gestante não existe outro tratamento que não seja penicilina porque ele é o único que consegue ultrapassar a barreira placentária para tratar o bebê então assim qualquer outro tratamento que não seja penicilina a gente considera o feto não tratado tratamento inadequado então assim se a pessoa tem algum processo alérgico alguma história de processo alérgico penicilina e tudo mais se a pessoa deve fazer com a medicação internada ou de alguma forma tem que usar a penicilina para poder tratar o bebê se eu vi que surgiram algumas dúvidas sobre notificação o Carmen até deixou o e-mail aqui no chat dúvidas sobre notificação também podem ser direcionadas para ela para esclarecimentos maiores mas a gente tem também algumas recomendações no próprio guia de vigilância de realizar notificação só com teste rápido especialmente as populações que o Luiz estava mencionando que são mais vulneráveis como pessoas privadas de liberdade população de situação de rua as próprias gestantes então mais detalhes podem ser solicitados através do e-mail da vigilância a Carmen veio aqui com uma coisa forte para a gente no chat e até agradeço aqui aproveito o espaço para agradecer exatamente a Carmen está até comentando aí até então não tem nenhum relato de resistência da cívica peniciliana sobre o material reforçando mais uma vez vai estar disponível na plataforma e vocês podem perguntar se pode ser replicado fiquem à vontade o material disponível na plataforma a gente considera público e é interessante que vocês divulguem e dissemirem na rede o máximo possível e não só mandar o material mas se vocês tiverem interesse em realizar webinários enfim momentos aí com as equipes de vocês utilizando esse material vocês podem ficar à vontade e se tiverem dúvidas com relação ao que a gente colocou ali no material que gostariam de sanar antes de fazer esse momento com as equipes fiquem à vontade para nos mandar e-mail enfim a gente está à disposição para ajudar no que for possível teve sugestões também de abordar mais sobre sífilis na gestação e sífilis congênita sugestão sobre tratamento sugestão sobre notificação acho que foi o que mais para além do diagnóstico que surgiu demanda a gente a princípio a gente tem programado para os próximos meses webinários dos outros agravos um de diagnóstico de HIV e outro de hepatites virais mas nada impede que em algum momento a gente organize em conjunto com a Cegis talvez a Carmen que também tem bastante experiência aí que a gente organize um webinário específico de sífilis congênita e sífilis em gestão acho que é um assunto mais polêmico porque tem bastante dúvidas justamente deixa eu ver se a gente encontra mais alguma pergunta que não tenha sido respondida aqui chegando um monte agora perguntaram da diferença dos testes treponêmicos e não treponêmicos a gente até mencionou um pouco sobre isso mas é o tipo de anticorpo que é detectado pelo teste os treponêmicos detectam anticorpos específicos contra o treponema e os não treponêmicos são anticorpos provenientes da degradação então não são específicos para o treponema a diferença é realmente o anticorpo que é detectado pelo teste Estão perguntando aqui para a questão do RN do recém-nascido que teste que deve ser utilizado justamente a indicação é que seja realizado o VDRL para que a gente possa fazer uma comparação porque sempre existe uma transferência de anticorpos da mãe para o bebê então os testes treponêmicos a gente não consegue saber se os anticorpos que estão presentes no bebê eles foram transferidos da mãe para o bebê ou se é uma produção por infecção do próprio bebê então quando a gente faz um teste não treponêmico nesse recém-nascido a gente faz uma comparação de situação com a mãe então se o bebê ele tiver duas diluições acima da mãe está certo se ele tiver duas diluições acima da mãe do resultado do VDRL da mãe então a gente tem um caso de cifras congênica seria mais ou menos o teste treponêmico ele só está indicado a ser feito no bebê a partir dos 18 meses é que aí é quando justamente se ele teve se ele recebeu algum anticorpo da mãe depois dos 18 meses ele não vai ter mais esse anticorpo circulante e aí eu posso fazer o teste treponêmico para para a detecção da infecção se vocês tiverem também ideias de outros temas para a gente discutir nos próximos webinários podem ficar à vontade de colocar no chat ou até de metodologia diferente a gente tentou trazer nesses dois últimos webinários uma metodologia diferente um pouco mais interativa espero que tenha ficado um pouco mais clara a questão da sífilis a gente sabe que tem vários detalhezinhos que dependem de muitas questões para que a gente consiga realmente fechar um diagnóstico mas é importante que vocês leiam os documentos conheçam todas as recomendações então aqui a ideia é só trazer um geral mesmo discutir algumas questões mais complexas complexas mas que vocês justamente procurem esses documentos para se interar do tema a fundo é importante reforçar eu digo isso a gente escuta essa frase mas é importante em si mesmo que o resultado do exame não é um resultado isolado ele está associado às condições clínicas daquela pessoa assinados sintomas que podem surgir ao fato dele já ter tido ou não sífilis anteriormente o seu histórico de disposição então tudo tem que ser dialogado com essa pessoa sempre estando atento ao teste que foi utilizado sempre comparando os resultados principalmente gestantes que precisam ter uma atenção especial para redução da sífilis por gênero então os cuidados que vocês têm aqui as ferramentas específicas são importantes considerando sempre o que tem de recomendação no manual e o que foi dialogado com essa pessoa que está sendo atendida no serviço a gente vem uma pergunta aqui sobre a periodicidade da realização do VDRL inclusive com relação ao tratamento Luiz se puder explicar um pouquinho em que momento que é feito o tratamento e o acompanhamento tem bastante dúvidas nesse sentido inclusive se o VDRL permanece com titulação presente mesmo depois do tratamento se tem algum condutor específico nessa situação quando a gente faz o diagnóstico de sífilis a gente já inicia imediatamente o tratamento e aí a gente vai monitorar o tratamento com o teste não terponêmico a cada 3 meses isso no período de 12 a 24 meses depois do tratamento e o que a gente espera dependendo da fase da sífilis por exemplo na fase recente normalmente a gente espera que cai em 2 diluições pelo menos nos 6 primeiros meses quando o geomacífilo está ardia a gente espera a queda de 2 diluições a partir de 12 meses para a gente ter certeza de ser um tratamento adequado agora se o paciente conseguir ter um teste não terponêmico não reagente nesse meio tempo você pode dar alta então para ele responde mais uma olhada aqui se a gente agradecendo aqui a gente já está quase finalizando só um comentário da Carmen aqui com relação à resistência à penicilina que até o momento não foi identificada nenhum tipo de resistência à penicilina isso ainda bem porque digamos que essa parte da sífilis está funcionando a gente só precisa mesmo diagnosticar as pessoas o tratamento em geral ele funciona muito bem e assim a gente tem aqui algumas outras perguntas que a gente não vai conseguir responder tudo a gente está nos cinco minutos finais mas eu espero que a gente tenha trazido o principal com relação ao diagnóstico da sífilis e como eu comentei anteriormente a gente vai compartilhar a apresentação na plataforma webinar e lá vocês terão acesso a todos esses documentos que a gente tem os links de acesso a esses documentos que a gente utilizou para a construção do webinar de hoje e a gente fica à disposição para tirar todos os tipos de dúvidas a gente sabe que na prática nem sempre tudo é mil maravilhas como a gente mostra na teoria mas acredito que com esses materiais vocês vão conseguir tirar o maior número de dúvidas e atuar na prática clínica da melhor maneira eu acho importante também frisar algumas questões que testes e performance de testes tem também muita relação com um teste específico então todo teste performado e realizado toda construção de rede de envio de amostra coleta de amostra tem que considerar a recomendação do fabricante daquele teste que você está performando naquele serviço naquele laboratório então se a gente tem uma rede de serviços de vocês no laboratório municipal que faz uma metodologia específica discuta com esse laboratório qual é a melhor forma de cobertar qual é o melhor que vai ser utilizado tem alguns padrões a gente tem umas definições inclusive no próprio manual técnico mas a construção de rede tem que ser local considerando os testes que vocês têm disponíveis aí na rede de vocês mas com relação assim de maneira geral a gente tem algumas informações no manual técnico com relação aqui metodologia mais sensível mais específica que a outra então vocês podem consultar lá para entender um pouquinho melhor essas questões mas como o Adson comentou de fabricante para fabricante a sensibilidade e a especificidade variam então é importante que vocês conheçam a bula enfim dos testes que são utilizados aí na rede de vocês a gente já está então batendo o nosso teto que era 17 horas então eu gostaria de agradecer a presença de todos a gente teve uma participação aí bem legal acho que chegou a uns 1.800 participantes uma parte no Zoom uma parte no YouTube então a gente agradece demais essa participação espero que a gente sempre consiga trazer mais pessoas para os próximos webinários para a gente conseguir trazer essa discussão e a gente agradece toda a interação é muito importante para a gente como o Adson comentou anteriormente a gente entender quais são as principais dificuldades para que a gente sempre aprimore os nossos treinamentos e os nossos materiais e é isso a gente fica à disposição e muito obrigada e boa tarde para todos obrigado pessoal muito trabalho para todo mundo obrigado Luiz aqui pela Marca agradeço e aí E aí